Música Esta partida que nos acabaram de fazer com este separador foi mais ou menos a mesma do que este pai fez a este puto Tipo, vai em frente, vai! É sempre em frente Querem ver? É isto E ele está indo para o grande Não se caçam no árvore Candidato a melhor pai do mundo Belíssimo pai, sim senhora, gosto deste pai É dos meus favoritos Olha, encontrei este vídeo na net Nós passámos aqui o vídeo da esparregata do Van Damme Vocês lembram-se desse vídeo? Passámos depois o outro Não é do Statham, é do... Como é que ele se chama? Do Janko O Josh Senna Não é Josh? Mas nós já passámos um monte de... Channing Tatum Ah, exato Channing Tatum Já uma data de gente tentou fazer spin-offs, vá! Tentou fazer a mesma proeza que o Van Damme E fazer o split Ou seja, fazer a esparregata Mas este senhor faz um split diferente Beijo! O Tentou O Tentou O Tenta Música O Tenta E o Tenta E a nuance Tenta E o Tenta O Tenta Avançando com isto, o próximo vídeo trata-se de uma campanha que está a ver com... Falta ali um, ó Vitoro! É o Doritos, é este que eu vou dizer. Trata-se de uma campanha que está a ver para fazer o anúncio mais original para a Doritos. Eu por mim já tinha um vencedor. Estes senhores inventaram uma profissão, chamemos-lhe assim, que é... É uma cena mais estranha que eu já vi. O lambedor de dedos de Doritos. É muito bonito, vejam isto. Billy, use the cleaner. Um... Touchdown. Sim, eles funcionam apenas com Doritos. Por que apenas Doritos? Você me pergunta demais, Billy. Um... 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 Não vai dar. Não vai dar. Você pode chegar para trás. Olha, conhecem aquela famosa frase que já apareceu em milhares de filmes, em milhares de séries e em milhares de retratos desta personagem? Eu sou Spartacus. Muito bem. Já virou isto? Melhores. Vejam lá. Eu sou Spartacus. 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 O que é o meu bebê? Muito obrigado. Posso dar uma cerveja com isso? A cerveja está na barra. Obrigado. Esses senhores são muito fixos. Improv Everywhere. Vejam mais vídeos deles. Eles são muito bacanas. Muito bacana também. É o próximo senhor que se segue. Ele faz bodyboards. Chama-se Hugo Macatrão. E tem este vídeo no Vimeo, que é brutal. Veja isto. Tchau, tchau. 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 Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Não sei o que é que está a acontecer. O próximo vídeo é um mash-up. São 19 músicas pop que saíram no ano de 2013. Estas pessoas têm talento. Muito. E vocês têm que ver este vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.